Uma esperança para a Camila, a moça que descobriu que está com câncer nos dois pulmões e recebeu a sentença dos médicos de que só tem mais alguns meses de vida, busca ajuda para um tratamento no exterior que pode lhe trazer a cura. Mas como é fora do país, está em fase de teste, não tem financiamento do governo. Ela e a família já investiram o que tinham, mas precisam de muito mais. Nosso objetivo hoje é trazer a Camila curada. A gente resolveu que a gente vai correr o mundo mesmo, para fazer o que tiver que fazer para trazê-la de volta. Uma jovem de 31 anos, casada, analista de sistema, que foi surpreendida pela vida. É triste, mas ela está confiante de que nós vamos cumprir a missão da melhor forma possível. Deus vai nos dar esse suporte. Camila deixou casa, emprego, família e foi para os Estados Unidos travar uma batalha pela sobrevivência. O marido também largou tudo no Brasil e se juntou a ela nessa luta. No final do ano passado, eu fui diagnosticada com um câncer de pulmão, chamado adenocarcinoma. E infelizmente, já estava no estadiamento 4, que significa metástase e que caiu na corrente sanguínea. Camila e Henrique estão num hospital em Dallas, no Texas, que testam um novo medicamento contra a doença. O tratamento é por meio da imunoterapia, em que o próprio corpo combate as células cancerígenas. A gente tem lido muito sobre a imunoterapia que tem. A gente está lendo artigo científico. Tudo que a gente lê, a gente tem certeza que ela vai voltar curada. A barreira é o custo. Além da moradia, Camila precisa ainda de aproximadamente 950 mil reais para pagar remédios que combatem os efeitos colaterais. E também para arcar com as despesas do hospital. A gente precisa hoje de 258 mil dólares para Camila continuar o tratamento lá. Parentes aqui no Brasil estão se desdobrando. O carro de Camila está sendo rifado. Fernanda criou o Diário de Milagres, um site que conta toda a história e como as pessoas podem ajudar. Se a gente converter esses 258 mil dólares, dá em torno de 950 mil reais. Então é muito dinheiro, né? Então, assim, muita gente precisa ajudar para a gente conseguir ter esse montante final em julho, que é quando a gente paga a outra etapa do tratamento. Médicos no Brasil deram 20 meses de vida para Camila, com os tratamentos disponíveis aqui. Mas o que ela buscou lá fora foi a chance de cura. Quando você tem a oportunidade de participar de um estudo clínico, na verdade, você está tendo uma oportunidade, né? Se esse estudo clínico for bem sucedido, de você ter um resultado melhor do que você tem com o tratamento já sabidamente conhecido. É uma esperança a mais. Então é uma esperança a mais, com certeza. Esperança que renova as forças dos pais da jovem. O casal que vive no interior do estado tem a certeza que vai ter a filha de volta, curada e cheia de alegria. A gente está aqui para fazer o possível e o impossível que for preciso para ela ser curada. E ela vai ser curada. Ela já está sendo curada. Eu estou convicto e com muita fé de que realmente ela estará entrando aqui nesta casa, né, Nelson? Em breve. Eu tenho certeza que com fé e alegria nós venceremos essa batalha. Hashtag Juntos com Camila. Então acesse na internet www.diariodemilagres.com.br para saber detalhes da história da Camila e quem sabe ajudá-la nessa luta.